Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje nós estamos aqui recebendo duas visitas ilustres. O Kelson é um produtor rural aqui da região de Cachoeira Alta e também tem um canal no YouTube chamado Quero Quero Mais. Também temos aqui o Rodney, presidente do clube de tiro de Cassu, Clube Tiro Certo. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem bacana. Pessoal, não percam a oportunidade, se inscrevam no canal Quero Quero, vale a pena você se inscrever nesse canal. É para agricultor, para agropecuarista, vocês vão ter muitas informações legais lá. Ele produz ovos, ele produz leite, carne de suíno, carne de gado, tem várias técnicas, apresenta vários conteúdos da área rural, então vale a pena lá. Se você é inscrito no nosso canal, chega lá no canal Quero Quero Mais, que você vai gostar do canal dele. Nosso amigo Rodney, do clube de tiro certo, presidente lá de Cassu, veio aqui também conhecer nossas PCPs aqui. E logo a gente vai estar lá no clube de tiro certo para fazer uma demonstração das PCPs. E se você é da região de Cassu, se você é da região de Cachoeira Alta, Mineiros, Rio Verde, Quirinópolis, São Simão, Paranaguara, Aparecido Rio Doce, vai lá pessoal, presidiar a gente, presidiar o Rodney no seu novo clube de tiro lá, que vocês vão gostar, tá bom? Amigos do programa Quero Quero Mais, mais uma novidade do programa. Nós vamos fazer o programa visitando o youtuber. E dessa vez, nosso amigo Salsicha, que está aqui, que já avisou que o Scoop está vindo, né, do CO2. E aí você viu, olha aqui, olha, é cano grosso, é da pesada, junto aqui com o Rodney, do tiro certo, lá do clube da cidade de Cassu, mas toda a região aqui, mais de 300 filiados, e é um prazer estar com vocês. Nós vamos começar a fazer esse programa uma vez por mês, visitando o youtuber. Salsicha aqui de Cachoeira Alta, um cara que tem mais de 50 inscritos no canal, tem uns vídeos com quase um milhão de visualização, e está 12 anos praticamente, mais de 5 anos aliás, no canal, fazendo sempre, diariamente ou semanalmente, esses vídeos. E eu gostaria que vocês inscrevessem no canal dele, que ele está nos ajudando também, fazendo essa parceria. Acabou de ajudar aqui o programa Quero, Quero Mais, com 10 cestas básicas, que nós vamos levar na Unividas. Ele vai conhecer lá as pessoas que estão na Unividas. Um abraço ao Fabiano. E nosso amigo Rodney também, a mesma coisa, deu 5 cestas básicas, vai conhecer lá mais uma entidade que o Quero, Quero Mais, um programa nosso, que você tem que estar inscrito, tem que convidar sua mãe, sua tia, sua avó, a fazer. Esse armamento aqui, não é de guerra não, vocês estão preocupados, não é de guerra não. Ele é de ar comprimido, e para isso, nós vamos falar com o Salsicha, que vai explicar um pouquinho disso aqui. Ele é um fabricante também, e é aqui de Cachoeira Alta. De vez em quando, vocês viram um avião rodando aqui na cana, né? É o professor aqui, a nossa amiga Salsicha, Cachoeira Altense, morador aqui, para cima da Igreja Presbiteriana. Então, gente, esse cara aqui é especial, vocês vão conhecer, e vai falar, Salsicha TV lá no programa, né? E um abraço aí a todos que vocês estão vindo, Salsicha. Então, é importante você falar aí um pouquinho do youtuber, nós estamos visitando aqui, muito bem recebido por sinal, né? A nossa equipe aqui, como disse, está satisfeita. E eu gostaria, assim, de falar um pouquinho com você, como que há ser um youtuber? Bom, ser youtuber, muita gente acha que é fácil. Não é fácil você ficar na frente de uma filmadora, falar à vontade, é bem complicado, mas tudo tem um começo. Se vocês analisarem os meus primeiros vídeos, eu nem tinha vergonha de aparecer, só aparecia em minha mão. Com o tempo, você vai se soltando, você vai ganhando confiança e vai mostrando a cara, vai fazendo, vai cometendo erros, que é normal com todos. E o youtuber é uma grande plataforma, eu falo que o youtuber é uma escola sem você precisar pagar, porque todo mundo coloca algum conhecimento lá. Se você quiser saber como tirar um espinho de pé, tem alguém lá fazendo um vídeo como tirar o espinho do pé. Se quiser tirar um anzol que enfincou no braço, tem lá também alguém ensinando isso. Então, eu falo que o youtuber, no modo geral, é uma grande escola mundial, porque tudo você consegue. Você tem um alcance tanto regional, no caso aqui na Cachoeira Alta, região do Sudeste do Goiás, quanto o Goiás todo, o Brasil todo e muitos lugares do mundo inteiro, que você vai ter lá gente aparecendo, que é uma plataforma liberada. Então, eu acredito que a maior escola hoje no mundo é youtuber. Muito mais que Google. Muito mais. E outra coisa que eu quero falar para vocês, ele como vendedor, você que de Cachoeira Alta vende arma, essa arma que é comprimida, é autorizada, então pode ficar tranquilo, aqui nós não estamos numa ponte de guerra não. Aqui tudo é autorizado e você que tem mais de 18 anos, você pode ter uma arma dessa. Você não precisa ter, agora mesmo vamos conversar com o Rod, o Rod vai explicar essas autorizações aqui. E essa arma está indo para todo lugar do Brasil, até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Hoje ela está conhecida praticamente no Brasil todo e também fora do Brasil. Nós temos bastante inscritos nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha que acompanha a gente aqui. Muitos pedem peças dela, porque ela é uma carabina que é produzida também nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nossas peças também servem nessas armas. Então, muita gente pede peças nossas que só a gente tem para colocar nas armas deles lá. E só para te cortar um pouquinho, as pessoas acham que isso aqui é uma arma que... Então, é só para você especificar um pouquinho isso? Tá, vamos lá. Isso aqui é uma arma de ar comprimido, ou seja, ela é propelida a ar. Para que a gente respira. Ela é totalmente liberada para qualquer pessoa acima de 18 anos. Não importa se é mulher, se é homem, tá? Se tiver outro gênero também, não tem problema. Pode ter também. Desde que seja maior de 18 anos. Não que se documenta só... Só o RG, para comprovar que é maior idade, você pode ter uma arma de ar comprimido. A arma de ar comprimido, ela é usada mais em esportes. Você tem maior concentração, você ajuda a pessoa a ter mais concentração. E é um prazer você atirar. É um dos poucos esportes que você consegue praticar sozinho. Você está sentado ali na sua mesa, ou está lá na sua chácara, você consegue atirar sem a ajuda de ninguém. Então você consegue sempre tentar se superar. Às vezes você começa atirando em uma lata, depois em uma latinha, e daqui a pouco você está atirando em grão de feijão. Então você sempre está se superando nisso, sempre tentando melhorar. O tiro esportivo em si, ele te ajuda muito em concentração, em controle emocional. Então não vejo nada que impossibilite a prática do tiro esportivo, tanto no Brasil, quanto em qualquer lugar do mundo. Hoje essas armas evoluíram muito. Quando eu comecei a trabalhar com armas de ar comprimido, nós só tínhamos aquelas mais tradicionais, que chamam de mola, que é de quebrar o cano. Hoje esse tipo de arma, por exemplo, é utilizado tanto em tiro esportivo, quanto controle de infestações, que nem o javali, o lebrão. Então você consegue fazer o controle também com esse tipo de arma. Lembrando que a arma de ar comprimido, você pode atirar com qualquer tipo de munição. Você pode usar desde o calibre mais baixo, por exemplo, que é o 4,5, que o pessoal usa para fazer abate de rato. Pode atirar com o 22. É, isso também. Então você tem desde o calibre mais baixo, que é o 4,5, que você pode fazer o controle de peste, que nem rato, em galpões. Você não tem perigo de estragar nada. E pode chegar também ao nível de um abate de javali, que são armas de calibres maiores. Nós vamos mostrar no vídeo agora, uma cena aqui do canal CO2. Você quiser acompanhar aqui, CO2 Brasil, né? CO2 Brasil. CO2 Brasil. Entra lá e escreve no canal aqui do Salsicha, nosso grande amigo do YouTube. E antes de continuar com o Salsicha, a gente vai falar um pouquinho aqui com o Rodney. Rodney montou um clube aqui na cidade de Caçú, mas está 300 filiados aqui da região. E, Rodney, que desafio, né? Ô, Kelsso, é um prazer estar aqui com vocês, o Salsicha também, né? Pelo convite. Aliás, te conheci ontem, né? Obrigado por estar aqui hoje. Vim conhecer essa belíssima, né? Essas belíssimas armas aqui. Pra mim, eu não conhecia. Fiquei impressionado, né? Com esse armamento que vem do Salsicha aqui, criação dele. A gente está com um clube de tiro lá em Caçú. A gente vem, graças a Deus, aí com a parceria de todos aí. A gente está montando, né, Kelsso? Não está montado ainda, mas daqui a uns dias a gente está inaugurando. E, pessoal, ó, eu fiquei encantado com a arma, né? A gente, como se diz, a gente atira com arma de verdade mesmo. Mas isso aqui pro abate do Javali, pra quem não pode ter uma arma ainda, né? Acima de 18 anos, com CR acima de 25. Então, você pode adquirir uma arma dessa, assim, do Salsicha. Que ela vai ter o mesmo efeito aí no abate do Javali. Eu atirei com ela aqui, então eu garanto que o abate do Javali com ela vai ser essencial também. Então, essa turma de 18, 25, mas está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Aqui a arma de comprar, que eu já vou pegar a minha, né? Eu já quero comprar uma. Eu já fiquei impressionado. Uma das coisas que é bem legal aqui na nossa região, que não tinha, é o clube de tiro. Hoje, o clube de tiro, você só vai achar pessoas de bem lá. Porque você não consegue se filiar a um clube de tiro se você não tiver bons antecedentes. Exato. Não é isso? Exato. Então, quando você vai no clube de tiro, você praticamente está em família. Porque lá só tem pessoas que é comprovadamente de boa índole. E por que o Exército, Polícia Federal, eles te vasculham a sua vida. Vasculham a sua vida. Não é, não quero menosprezar ninguém, mas não é qualquer um que frequenta um clube de tiro. A pessoa tem que ser realmente boa. Quando eu falo de ser qualquer uma, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando que a pessoa tem que ser realmente boa. Porque não é porque, às vezes, você não tem uma condição financeira legal que você não pode se filiar a um clube de tiro. A questão é, lá você só vai ter pessoas de boa índole, pessoas de família, pessoas de bom convívio. Dificilmente você, olha, eu vou falar rarissimamente, você vai achar uma pessoa de mau caráter em um clube de tiro. Exato. Não é? Rarissimamente. É isso aí. Pessoal, sobre arma, falar um pouquinho sobre arma, a gente tenta baixar o custo-benefício no tiro esportivo. O que a gente usa? A gente usa, só se chama o calibre 22, que é um calibre de munição mais barata. Então, para brincar e treinar, a gente usa muito o 22. Mas eu notei aqui que essa arma substitui esse calibre perfeitamente. Tranquilamente. E o seu custo vai baixar mais ainda com essa, para mim, novidade aqui, dessas três armas que a gente está vendo. Então, vai baixar muito o seu custo também em treino. Eu achei muito interessante por isso, porque a gente procura o custo-benefício também. Como sempre falo, Salcicha, treinar salva vidas, né? Sim. Então, quanto mais você treinar, você está salvando vidas. Eu falo que arma não mata, quem mata é quem está atrás dela. Então, eu achei muito interessante para usar também no clube de tiro, na caça, principalmente no clube de tiro, pelo custo-benefício. Então, foi como eu falei já, acho que pode, pode, acho não. Levando uma arma dessa aqui hoje, para treinar com ela, você não precisa de outro tipo de arma, não. Essa aqui já substitui qualquer arma. E durante, então, uma vez por mês, nós vamos campear. Aqui não, porque eu já conheci e tomava grandes orientações com o Salcicha. E vocês agora estão conhecendo. Aqui em Cachoeira Alta, no sudoeste Goiânia, em Goiás, no Brasil, tem uma pessoa aqui que está fazendo grande sucesso na internet. E você pode acessar aí, né? CO2 Brasil. Você vai acessar esse grande canal que explica muito sobre essas armas. Eu vi ele matando carneiro, matando vaca, com esse ar comprimido. Só perguntei para ele, Salsicha, quanto que é uma espingardinha de chumbim, né? E ele me falou, Kelson, eu achei muito próximo o valor de uma arma dessa. Vocês não vão acreditar. Então, vocês têm que procurar. Vai estar o telefone aqui no vídeo, né? Para o do Salsicha aqui, que você vai estar perguntando. Eu quero saber quanto que é essa arma. É quase o preço de uma arma de pressão. É uma arma dessa aqui. A luneta. É claro que tem os seus indexadores. Uma luneta dessa à noite. Eu presenciei ontem à noite aqui. E eu gostei demais. Você pega longe. Hoje, nós... Eu, o Rodney, fez um treino aqui, nós dois aqui. Quem acertar... Todo mundo ruim de ti. É. Então, eu vou falar para vocês. Gente, não percam. Quem gosta, gosta. E quem gosta, não pode perder. Essa oportunidade de conhecer essa arma que... Olha que espetáculo que vocês estão vendo. E isso está próximo da gente. É isso aí que a gente vai agradecendo, então. Olha, eu vou deixar as palavras finais aqui para o Salsicha. É, pessoal. Eu quero falar uma coisa que é verdade. Antigamente, fazia-se o sacrifício ou o abate de um porco ou mesmo uma vaca utilizando o punhal. Eu presenciei isso muitas vezes. Até hoje, né? Até hoje ainda é feito isso aí. E muita gente procura, gente, porque, por incrível que pareça, aquela pessoa que cria porco, porco, tipo lá, cinco, seis porco, ele pega tanto amor naquele porco que ele está criando que ele não tem coragem de matar com uma faca. Sacrificar com uma faca. E muitos procuram a gente atrás de uma arma dessas para fazer o abate humanizado, porque ele tem dó de usar a faca, o punhal, e acaba utilizando as armas de ar comprimido por ser mais barato, por ser de fácil transporte e não precisar colocar a mão. Salsicha, esse ar comprimido que você fala é o mesmo do que abate no figurino? O ar comprimido, sim. O mesmo ar que é utilizado lá também é utilizado nessas armas aqui. É o mesmo ar. Esse aqui tem um cilindro, onde você coloca o ar pré-comprimido. Essa arma dessa, por exemplo, ela está regulada para 50 disparos. Mas em termos de força, não. O que que acontece? Isso aí já é estudo comprovado. Para perfurar um crânio de uma vaca, você precisa de uma energia de 19 joules. Ou seja, aquela arma, ela tem um pouquinho acima de 19 joules, você quer só para perfurar o crânio ali para fazer o abate humanizado. Uma arma dessa, por exemplo, dessa aqui, ela chega até 200 joules, dependendo da configuração. Quase 20 vezes mais. Quase 20 vezes mais de força. Essa daqui. Mas é de acordo com o calibre. Quanto maior o calibre da arma, mais força ela tem. E assim sucessivamente. E eu não posso deixar de falar que ele fabricou também para jogar flecha. Nós ficamos loucos com isso aqui. A flecha furou praticamente uma barra de ferro e quase furou a parede. Coisa assim, com chumbo na frente. Vocês precisam ver, viu? Em termos de energia, elas evoluíram muito. Quando a gente começou a trabalhar com essas armas de ar comprimido, elas chegavam no máximo a 40 joules. Hoje já tem armas de até 300 joules já. Com a tecnologia que vem sendo incorporada aí no longo de 4 anos, a evolução está muito rápida. Por causa justamente da facilidade de transporte. Essa é inegável, né? A facilidade de transporte é muito grande. Rodin, deixa o endereço aí. Em breve você vai estar inaugurando. Ficando sabendo o que aqui na Cachoeira Alta estão fazendo também. Hoje parece que está regionalizando essa área. Está crescendo muito nos municípios. Em breve você vai inaugurar. Já convidou aqui nosso amigo Salsicha para fazer essas apresentações. E eu vou falar para você, viu? Você está fazendo um belíssimo trabalho. E tem muita gente que está focada nisso. Você tem algum telefone, algum site de contato? O Kels, obrigado aí pelas palavras. Eu acho que toda cidade hoje, tanto Cachoeira Alta como Caçu e região, tem que abrir um clube de tiro. Se tiver alguém que tem essa vontade aí nessa cidade, incentive a abrir. Porque hoje, treinar e ter uma arma hoje é um direito do cidadão de bem. Então, clube de tiro a gente tem que ter em várias cidades, que fica até mais fácil a nossa locomoção. Porque hoje o pessoal mistura bastante. Vocês acham que pode andar armado. A gente não pode andar armado. Mas a partir da hora que a gente sai da nossa casa para ir a um clube de tiro, a gente pode usar uma arma municiada e alimentar a nossa cintura. Então, quer dizer, São Simão está abrindo, se eu não me engano, São Simão e Itaguaçu estão abrindo um clube de tiro também. Cachoeira Alta tem nosso colega aí que está abrindo uma. Eu estou em Caçu. Hoje a gente já tem Quirinópolis que abriu também agora, Chumbo Grosso. Então, na nossa região, toda a cidade está tendo um clube de tiro. Então, isso é muito importante, é bacana. Nosso contato lá do clube de tiro certo, lá de Caçu, é 64-8419-0785. Vai estar aqui embaixo, o pessoal vai estar passando. Vai estar embaixo. O Salsicha, de novo, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Fiquei muito impressionado com as armas. Eu já vou comprar a minha, que eu quero ter uma lá. Não perca tempo não, hein? Vamos comprar a sua. Inclusive, amanhã eu queria matar um javali com essa arma. Com uma dessas. Aí gosta mesmo. Amanhã não vamos. Aí gosta mesmo. E não esquece não, em hora que você tiver o animal lá, leva para a Unividas lá, que eles vão fazer bom aproveito. Eu vou fazer esse compromisso aqui com o Kels. A gente tem aí, a gente é autorizado a fazer o controle do javali, Kels. Todo final de semana a gente faz a caça. A gente tem carne, sim. Eu acho que essa carne, ela ser direcionada para essas pessoas, né? Uma boa ação que a gente está fazendo também, né? E eu te parabenizo pelo empenho, pela sua boa vontade de sempre estar ajudando o pessoal aí. Eu te conheço, a gente conversou pouco, mas eu conheço a sua história. Então, está de parabéns aí. Quero, quero mais. Obrigado, quero mais. Nós vamos encerrando então, gente. Mas eu não vou ficar, estou com ciúme dos dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mirar para vocês aí. Vocês inscrevam no canal agora, porque senão... Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, 13 de 5 de 2022. Estou aqui com o Kels, estou aqui com o Salsicha, uma grande figura que eu conheci agora. Hoje ele está apresentando para nós aí, esse armamento aqui, que é de fabricação dele. Ele está vendendo esse armamento. Eu tive o prazer de conhecer essa aqui, a caçadora. Top demais, para quem gosta de cação, já vale. Top. Tem essa aqui que é elite, né? Que é para elite. E essa aí, Salsicha? É a Tiger. É. Esse armamento aqui, pessoal, é gás comprimido. Vocês não imaginam a potência que é o tiro desse armamento. Para nós aí, que é treinar no clube de tiro, baixar o custo-benefício, isso aqui é uma arma ideal. Temos o Salsicha aqui, que é parceiro nosso agora, a gente está junto aí nessa aí. Estão precisando de... E quiser conhecer, né, Salsicha? Faz sua propaganda aí, Salsicha, um pouco da arma. Estamos aqui, ó. Cachoeira Alta, só mandar um toque para o Rodney e vir para cá. E visitar o YouTube. E visitar o YouTube. Seu YouTube, fala aí. CO2 Brasil. CO2 Brasil. Pessoal, é isso aí, ó. E você que não está no Quero Quero Mais também, vamos nos ajudar. Eu quero Quero Mais do Kels. Vamos, vamos lá. Força e honra.